Feliz dia dos pais para todos que assistem esse vídeo, todos que vêm assistindo os vídeos que eu posto. Feliz dia dos pais nesse dia de hoje. Eu vou aqui dar uma comidinha aqui para esse rapaz, que eles estão com fome. É meu nego? E é hora de dar uma comidinha para eles. Pega a marra para a banana, vem, chega. Vem comer, a cacuã não está aqui não para mexer com vocês. Chega, vem. Olha, mais banana para vocês. Vem, meu filho, chegue. Vai. Chega, vem. Vamos comer. Chega, meu filho, vem comer. Chegue. Está na hora, chegue. Chegue, vem. Eita, vai, aquele carregou logo a banana inteira. Chegue, segurou você, Chico. Aqui, ó. Vem, ó. É a hora, é a hora da comida. Hora do lanche de vocês. É? Chega, meu filho, para cá. Chega, vai me dar assombrado. Vem, ó. Vai mais, velho, Chico. Vou pegar mais. Fica aí, meu filho. Fica aí. Vem, meu filho, chegue. Você sabe que eu tenho uma comidinha para vocês? Isso aí, pessoal. Porque aí está os bichinhos, né? Os bichinhos todos eles vêm para cá com fome. Mas vai de comer aí. Todos eles vêm para cá com fome. Eu dou uma banana. Trago umas bananinhas para eles. Chegue, vem, chegue. Aqui, ó. Vamos. Vem, ó. Desce para cá. Chega. Chega, meu filho. Chegue. Desça. Vem, ó. Vamos comer. Pessoal, se inscreve aí. Dá um like aí. Deixa aí o comentário de vocês aí. Vocês já tem esses rapazes aqui todo dia. Eles vêm para cá com medo. Que hora que tem muito aqui? Que hora que tem uns 15 a 20 dentro. Todos eles vêm para cá com medo. É, meu filho. Tudo mansinho, ó. Acostumado já, né? Não vai mexer com o meu filho não. Fica aí, meu querido. Não vai mexer com o meu menino não. Fica. Toma tudo. Não vai comer ainda. Estou assaltado. Mexer com você, filho. Se inscreve aí, pessoal. Dá um like aí. Se não está a gente comendo todo dia aqui, ó. Chega, vem comer, chegue. Chega, vem comer bananinha. Onde é que vocês estão, hein? Aquele subiu ali para cima. Subiu ali onde ele está lá, segurando a banana com as duas mãos. Vem mais para cá, meu irmão. Ele está aqui. Aproxima um pouco a imagem. Vou mostrar aqui ele lá, segurando a banana. Você sabe aproximar a imagem? Uhum. Olha lá. Segura com as duas mãozinhas. Chega, meu filho, chegue. Chega, venha. Olha, é com medo agora estão... Chega, venha. Olha. Venha com medo. Mostra ali, eles olham na cara da manhã. Chega, mas vem comer, chegue. Bananinha, chegue. Olha aqui, pessoal. Eles já vão. Bombeira? Não é um deles, não. E um vai levando ainda. Vai levando para os outros. Mas é isso aí mesmo. É isso, pessoal. Nós estamos juntos aí. Se inscreve aí. Feliz dia dos pais para todos. Todos aqueles que já assistiram os vídeos. Para aqueles que também não assistiram ainda. Feliz dia dos pais para todos. Estamos juntos aí. Dá um like. Se inscreve aí. Nós estamos juntos. É isso.